Olá, bem-vindos! Você acabou de ver aí a chamada da Tocha Olímpica que vai passar pela cidade de Linhares, não é? Então se prepare, porque cobertura total para esse evento, que é um excelente evento, aliás, muito importante, quando foi que essa Tocha Olímpica passou pela cidade de Linhares, você lembra? Pois é, nós vamos registrar. Gente, eu não vou fazer a abertura do programa, não, quem vai fazer é o morador de regência, ele tem uma reclamação, não é? É isso? Então, coloca o morador de regência para fazer a abertura do nosso programa, põe no ar. José, meu nome é José. Observe a situação que está essa estrada de regência. Tem mais onda do que no mar. Porque tem situação, tem carro que aguenta nessa estrada, arrebenta tudo. É impossível que alguém não mande passar uma patroa nessa estrada. Não, pelo amor de Deus, quebra tudo os carros da gente, cara. Pois é, quebra tudo, não é? Eu tentei manter contato agora há pouco com a Prefeitura Municipal, mas infelizmente deve que está todo mundo trabalhando lá, porque celular ninguém atendeu, não. É, não atenderam o celular para a gente abordar esse assunto que é muito importante. Agora, vou dizer um negócio, mostra de novo essa imagem dessa estrada aí. Mostra lá mais uma vez. Agora sem áudio. O rapaz já falou, já fez a abertura. Obrigado, viu, querido? Pode participar conosco. Dá só uma olhada nisso aí. A costela para tudo quanto é lado, ó. E o carro que passa nisso aí todos os dias tem vida útil, obviamente, muito reduzida. Então, fico alerta. Antes da gente conseguir falar lá com o setor de comunicação da Prefeitura Municipal, olha, gente, deem uma olhada nessa estrada. É uma estrada importante. Hoje, tem caminhões da Petrobras que passam direto toda hora nessa estrada. E não é só da Petrobras, não. Não estou falando só por causa da Petrobras, não. Eu estou falando sobre moradores também que precisam passar por essa estrada. E como você viu no áudio aí, o morador já não aguenta mais. E é uma estrada municipal que precisa de reparos. Tomara que alguém lá da Prefeitura esteja nos acompanhando. Sempre tem. Eu acho que tem. Olha, é assim que nós começamos, então, o nosso programa. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Por falar na localidade de Palhau, aliás, Petrobras, eu lembro de Palhau que ontem recebeu a visita de um representante do governo do Estado. Teve também uma deputada que ontem esteve lá, não é? Acompanhando a história do MST, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, que ainda querem, um ano depois, ainda querem a posse de uma terra invadida lá. Eu falei a respeito disso aqui no nosso programa. Eu estive com os líderes do MST. Eles conversaram comigo acerca dessa invasão. É, sim, uma invasão. A Petrobras diz que é terra produtiva e que, na verdade, ela precisa daquele terreno. Ela deve construir ali alguma obra importante dela. Foi a justificativa da Petrobras, que tem uma entrave judicial com o MST. Eu tenho essas informações sobre a visita de um representante do governo lá, não é? Palhau, põe no ar! Não é de hoje que trabalhadores rurais sem terra do assentamento Paulo Damião em Linhares reivindicam a ocupação em definitivo do terreno onde estão acampados. E a pedido dos membros do MST, aconteceu uma reunião com representantes do governo do Estado no início da tarde desta quarta-feira para discutir o andamento de posse da área. A partir da ocupação do Palácio Anchieta e de várias demandas que o Movimento Sem Terra tem com o governo Paulo Artung, na audiência, então, saiu um encaminhamento, a partir da Secretaria de Direitos Humanos, coordenada pelo Júlio Pompeu, de estar indo nas áreas para discutir essa questão da abstenção de terra, juntamente com a Secretaria de Agricultura, na pessoa do Otaciano Neto e também pela educação. A reivindicação que eles fazem é que realmente haja uma resposta, tanto por parte do governo como por parte da Assembleia Legislativa, em 15 dias, como que esse processo está sendo visto sob o aspecto legal pela Procuradoria Geral do Estado. E nós, enquanto Comissão de Educação e Comissão de Cidadania, nós também vamos fazer o acompanhamento junto à Procuradoria. E vamos dar resposta. As 40 famílias de trabalhadores rurais sem terra ocupam este terreno de 415 hectares há quase um ano aqui em Palhau, interior de Linhares. E desde a ocupação, no dia 5 de maio de 2015, os trabalhadores, segundo eles, convivem com a incerteza de poder ou não cultivar no local. As famílias já sofreram reintegração de posse, as famílias já não têm para onde ir, as famílias não têm nenhuma perspectiva de ser assentadas a curto prazo. Então, mas que elas possam ficar aqui, produzindo, inclusive produzindo alimento para garantir o abastecimento da sociedade, principalmente a sociedade urbana. O MST agora quer um parecer sobre o processo que segue na Procuradoria Geral do Espírito Santo, já que o terreno que pertence ao governo do Estado está sob responsabilidade da Petrobras até 2017. A Petrobras publicamente, no site, declarou que não continuará investindo em nenhum negócio que não seja prospecção de petróleo e produção de combustível. Formalmente, nem na ação em que a própria Petrobras pede a reintegração de posse desse terreno. E nem para o Estado, no acordo do Estado-Petrobras, ela formalmente se manifestou dizendo que não tem mais interesse. Os representantes do governo, durante a reunião, assumiram o compromisso de levar os pedidos ao poder público. Eles têm 15 dias de prazo para dar um respaldo ao MST. Sabe por que, gente? Essa polêmica aí, tem integrante do MST que quer, de fato, terra para plantar. Agora, tem muita gente que não quer isso, né? Não é o caso do pessoal aí do MST que nós mostramos. Retome essas imagens lá de Palhau, para mim, fazendo favor. Porque eu estive nesse local. Eu, pessoalmente, estive lá nesse local, conversando com o pessoal do MST. O que a Petrobras disse quando eu estive aí, conversando? Que, na verdade, iria construir uma de suas usinas. Iria construir. Estava relacionada ao gás, que também é, de fato, um dos interesses da Petrobras aqui no norte do Estado. Linhares, né? Sem dúvida alguma, na produção do gás, enfim, nessa extração. O grande detalhe dessa história toda é que nenhuma decisão foi tomada um ano depois. Eles foram retirados daí. Os integrantes do MST foram retirados por força policial. Estavam lá. Batalhão de missões especiais, policiais militares, né? Vários integrantes do Poder Judiciário também estiveram aí, exatamente para discutir esse assunto. Veja a morosidade do negócio. Um ano depois, um ano depois, estamos, mais uma vez, falando da mesma coisa. Nenhuma decisão foi tomada a respeito disso. Agora, me deixe fazer um comentário sobre essa deputada aí. Eu vi poucos deputados em loco, né? Vendo os interesses da comunidade, falando sobre os interesses da comunidade. E essa deputada está fazendo o certo, o correto. Ela foi no local. Ela foi lá conversar com o MST. Por poucas vezes eu vi isso acontecer. Tomara que aconteça mais e com muito mais velocidade. Pode voltar aqui para mim. Gente, muitas pessoas vendo o nosso programa, nos assistindo, nos acompanhando. Vamos registrar nas redes sociais? Quem é que está me vendo lá nas redes sociais? Pode colocar lá, por gentileza. Muita gente nos acompanhando. Olha aí, ó. José Cícero, muito obrigado pela sua audiência, querido. A Vitória também está lá me acompanhando, não está? Vitória, muito obrigado pelo carinho. Pode passar aí, que esse aí é o José Cícero. Esse aí é o José Cícero. Pode passar que tem os demais. A Vitória está lá, o Fábio também, não é? A nossa edição precisa me acompanhar. E tem outros aí me acompanhando também. Muito obrigado pelo carinho. Está aí o José Cícero de novo. Ganhou um bônus, viu, José Cícero? Olha a Vitória finalmente. A Vitória está aí nos acompanhando também, junto com o pai dela. O Fábio também está aí, o Fábio, almoçando. É hora do almoço. É jornal da hora do almoço esse Honda, não é? E aí depois tem o Ian também. Gente, daqui a pouco eu vou voltar. Muito obrigado a vocês que estão participando lá no WhatsApp, 998506060. Daqui a pouco de volta com outras informações importantes. Volto já. Vamos seguindo com operações policiais. Várias operações aconteceram. Ontem a polícia esteve em Bebedouro e fez apreensões e prisões também. Eu quero trazer esse detalhe agora para você ficar ligado naquilo que a polícia está fazendo. Eu tenho operação de Bebedouro. Se tiver, eu já quero lá. Isso aí é simulacro. Tem um simulacro de arma de fogo em operação policial, que a polícia apreendeu aqui pela cidade. Isso aí não é Bebedouro, não. Mas vou mostrar. Vou mostrar. Tá aí, ó. A polícia esteve no Conceição e também no Juparanã. E lá ela também fez essas apreensões aí. Essa aí é de verdade, viu, gente? Essa arma é de verdade. E aí Bebedouro, ó. Ontem a polícia esteve em Bebedouro, apreendeu tanta droga. Volta lá, por gentileza, essa droga aí. Tá muito rápido, viu, Edição? Volta lá, a droga. Tinha tanta droga que deu para escrever GAT 1 e 2 e aí sobrou. Sobrou droga. Dá só uma olhada. Isso aí foi apreensão importante, sabe por quê? Tem uma mulher aí que aparece como dona desse entorpecente. Agora sim, a foto da mulher, ela vai aparecer. É uma mulher de 20 anos. Cadê a foto? Essa aí. Ela tem 20 anos. E segundo a polícia, é dona do entorpecente que apareceu aí. Essa foto está sendo divulgada pela polícia, mas os delegados responsáveis por essas operações, eles já estão, inclusive, já dando andamento nessa prisão. Essa mulher que eu não tenho ainda a identificação dela, já vai ser levada para o presídio lá de Colatina. Não é? Presídio de Colatina. Já vai ser levada agora. Chega aqui a informação. Portanto, polícia fazendo muitas operações pela cidade. Agora, sabe o que é preocupante? A segurança no campo, várias determinações foram tomadas para aumentar a sensação de segurança. E aí, antes de chamar a matéria que nós temos aí, eu quero lembrar que a Patrulha Rural já está a pleno vapor. Ela anda por várias localidades aqui do interior, porque nós estamos na chamada panha do café. Uma preocupação do governo do estado e também, claro, da polícia militar. Eu tenho as informações? Põe no ar. As lavouras de café e canas de açúcar são as que mais atraem trabalhadores de fora na época da colheita. E é nesse período que o índice de criminalidade aumenta na zona rural de Linhares. Por conta disso, autoridades se uniram em prol da redução da violência no campo. Um projeto de lei foi até criado e apresentado em agosto de 2015 e sancionado no dia 18 de fevereiro deste ano. O objetivo é conscientizar e obrigar os produtores rurais a fornecer às autoridades dados dos trabalhadores. Ele é um projeto preventivo que vem a promover a identificação dos prestadores de serviço em propriedades rurais no município de Linhares. Ainda mais que nós estamos agora na colheita do café, em breve da cana de açúcar, aonde atrai muitas pessoas de fora do estado e do município de Linhares. A ficha de identificação que os produtores rurais devem fornecer à polícia civil precisa ser parecida com esta daqui, que contém dados do produtor e também dados do prestador de serviço. Com esta ficha, a polícia civil vai poder verificar se o trabalhador é foragido ou se tem passagens pela polícia. Essa lei tem o objetivo de que localizar indivíduos que porventura sejam foragidos da justiça e querem adentrar no meio de trabalhadores que querem ganhar sua vida honestamente e ao mesmo tempo evitar esses crimes que muitas vezes os próprios empregadores, os proprietários rurais, são as maiores vítimas. Quem preferir pode entregar a ficha contendo os dados na sede do sindicato rural. Que eles forneçam para a gente um cadastro completo na admissão do funcionário, dos trabalhadores temporários. E se possível ainda, com uma foto de identificação de cada um, que às vezes nesse período, como o giro é muito grande, a gente dispensa a foto. Mas nesse caso hoje, quando se fala de segurança, a foto é importante caso ocorra algum delito para você estar identificando o trabalhador. E o produtor que descumprir a nova lei pode ser penalizado. Ele pode ser penalizado até em 2.000 URML, que hoje é um valor de 2,94 anos dentro do nosso município. Que equivale em reais? 5.880 reais. E caso ocorra um crime dentro da propriedade rural e o autor do crime, depois das investigações, for constatado que o autor do crime não estava inserido, nós não tínhamos o nome dele anteriormente, então inclusive essa penalidade poderá ser mais rígida, um valor mais elevado. Já o presidente do sindicato rural não é a favor da penalidade. O sindicato sempre será contribuidor quando se fala em segurança do trabalho, porque é interesse do homem do campo, é interesse do sindicato rural, está ajudando a proteger e a divulgar esse sistema de segurança. Agora, quando se fala em penalidades, nós discordamos na época quando se falava em penalidade. E você penalizar o agricultor, mais uma vez, responsabilizando o agricultor pela segurança, pela obrigatoriedade de você ser o responsável, o sindicato nesse momento não concorda totalmente na íntegra da lei. Entre as diferentes opiniões, existe uma em comum, a de todos se unirem para dificultar a ação de bandidos no campo. Além da nova lei, outras medidas, ou melhor, mudanças de hábitos, devem ser tomadas pelos próprios produtores rurais, segundo Antônio Robert. É importante que você alterne os dias de pagamento, não faça isso reservado, faça no público, que as pessoas se mobilizem no sentido de estar avisando, se tem alguma pessoa com suspeito de querer saber alguma coisa, tudo isso aí nós temos que criar essas malícias, porque é coisa mudada. O problema é o mesmo para Soretama, para Rio Bananal e aqui na cidade de Linhares. Lá em Soretama já aconteceu até sequestro, eu já acompanhei lá, cobri sequestro nessa época. Muita gente vindo de fora. Essa alternativa aí, os personagens que nós mostramos, são daqui de Linhares. Mas você está me acompanhando aí em Soretama? Cobre aí da Polícia Civil, cobre da Câmara Municipal ações também para evitar esse tipo de problema. Rio Bananal, a mesma coisa. Daqui a pouco de volta, gente, com outras informações. Segura aí. Gente, eu preciso registrar esse pessoal aqui que está me acompanhando. Gustavo, do bairro Palmital. Gustavo, obrigado pelo carinho, viu? A família Donatelli e a Raíssa e o José Carlos. E, ó, recado do meu editor, Jardel Dalben. Ele disse que se tiver foto nesse grupo aqui, ele vai mostrar amanhã. Então, não é problema meu, não. É dele. Tá bom, gente? Mas eu estou registrando aqui. Obrigado pelo carinho de vocês. Aliás, por falarem nomes e muitos jovens também. Tem muita gente jovem nos acompanhando. Imagens da Escola Emílio Macedo Gomes, de um evento que aconteceu na manhã desta quinta-feira, por gentileza. Olha só, o que está acontecendo aí, gente, deveria ser uma ação corriqueira. São alunos e os pais dos alunos participando de um dia da família. Sabe o que é isso aí? Significa lutar contra o crime entre os adolescentes também. Não é novidade, todo mundo sabe que tem muita droga sendo oferecida na porta de escolas. E essa jovem aí dando uma palestra, reiterando a importância da família estar envolvida na educação dos filhos. Tem gente que chega e entrega o filho lá na escola e diz o seguinte, toma a escola, o problema agora é seu. E na verdade não é isso, não é? A família precisa se inteirar disso aí. Os alunos de um lado, pais do outro e todos recebendo essa cartilha. Pais irresponsáveis, como participar? Tem muitos pais que aí dizem o seguinte, a minha filha foi para a escola e de repente encontrou um traficante e aí fugiu com o traficante. Sabe por que aconteceu? Porque você não acompanha a sua filha na escola. É isso aí, o Colégio Estadual Emílio Macedo Gomes, assim como a SEDU, a Secretaria de Educação, estão no caminho certo para mostrar para esses jovens aí que a família precisa participar do desempenho escolar. Só para fazer esse registro, voltando aqui para a segurança, uma área muito mais de segurança. Porque é muito amplo o que está acontecendo aí, né? É muito amplo, é o desempenho escolar, notas e tal, conseguir chegar em algum lugar, mas também tem essa luta contra a criminalidade na porta das escolas também. Gente, a seca tem sido um fator determinante para que muitos municípios estejam, na verdade, de cabelo em pé. É uma preocupação. Oito municípios decretaram situação calamitosa por causa da falta de água. As represas secaram, as reservas secaram. E o que fazer agora? Algumas alternativas estão sendo estudadas via governo do Estado. Eu tenho essas informações? Põe no ar! Depois de viver a maior crise hídrica de sua história em 2015, o Espírito Santo volta a sofrer com a falta d'água. Já está em 30 o número de municípios capixabas que enfrentam problemas de abastecimento. 14 cidades estão em estado extremamente crítico. Outras 10 em situação crítica. Entre elas, 8 já decretaram situação de calamidade pública. Para enfrentar a situação, o governo tem buscado ações emergenciais nos municípios afetados. Tanto a CESAM como a Secretaria de Agricultura tem atuado com apoio a estes municípios. A CESAM tem carros-pipa, 20 da agricultura, 10 da CESAM, do governo cedendo para os municípios. Nós temos poços. A CESAM tem feito poços profundos em algumas regiões para melhorar o abastecimento humano dessas regiões. A partir do estado crítico, o consumo de água é limitado a humanos e ao abastecimento de animais, o que deixa a agricultura em segundo plano. Se não bastasse tudo isso, a previsão do tempo também não ajuda. Em 2015, choveu menos da metade esperada para o período. E neste ano, as notícias continuam ruins. Em 2016, o primeiro trimestre teve o mesmo resultado negativo. E para piorar, abril é considerado o último mês do período chuvoso. Em abril, aqui na região, chove em torno de 90 a 120 milímetros, em média, né? Mas a gente está percebendo que essa chuva não deve chegar nessa quantidade. Ela deve chegar abaixo da média. A gente não consegue precisar quanto, porque a previsão nos dá uma estimativa boa até 3, 4 dias. Daí para frente, cai muita precisão. A CESAM, companhia de saneamento que presta serviço para boa parte do Espírito Santo, aposta em barragens a longo prazo e em escavações de poços a curto prazo para conter a crise, que já é considerada uma das mais graves da história. A gente vem aqui alertar que, novamente, nós continuamos, permanecemos num cenário de crise hídrica no nosso estado. Precisamos manter o controle, precisamos manter os hábitos de economia de água. Isso é fundamental nesse cenário ruim que a gente se encontra ainda. E aí eu vou lembrar municípios como, por exemplo, Sooretama. Lá os carros pipa entraram em cena. Até agora, o abastecimento tem sido com carros pipa. Não há outra situação. De acordo com o SAAI, as represas de captação de fato secaram. A prefeitura diz que está trazendo um paliativo para trazer água da Lagoa Juparanã, mas isso ainda não aconteceu. Então, o abastecimento em Sooretama é com carros pipa. Aqui na cidade de Linhares, o negócio é economizar. Porque o Rio Pequeno ainda tem muita água, mas sabe Deus até quando, não é? Então, o negócio é economizar para nós não termos também esse problema. Gente, o Honda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã, de volta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.